Também me somar às falas dos demais colegas deputados e também na direção de entender que V. Exª tem buscado fazer com que esta casa consiga cada vez mais ser um instrumento da sociedade pernambucana e que exerça na sua plenitude o seu papel. E aqui eu queria nem falar para o governo do Estado, eu queria falar para a casa, para os nossos colegas deputados, deputadas, que tem alguns inclusive nos bastidores que não deram presença, que estão aqui na casa. Eu acho que a gente precisa ter um compromisso político com esta casa, com as matérias que aqui precisam ser votadas, que tem como objetivo fortalecer o poder coletivo desse instrumento que nós, ao assumirmos o nosso mandato, nós nos comprometemos a fazer com que esse poder aqui seja um poder que estabeleça a relação política entre executivo e legislativo. Então eu acho que essa é uma matéria que não é uma matéria de oposição e situação, é uma matéria que trata de garantir que realmente aquilo que é de responsabilidade desse poder, da atuação parlamentar de cada deputado, ele seja estabelecido. Qualquer deputado, qualquer governante, que eu acredito, deve inclusive apoiar qualquer matéria que venha na direção de estabelecer a relação de poderes, o que é que cabe o poder legislativo, o que é que cabe o poder executivo e cada um exercer o seu papel de forma que a gente possa avançar naquilo que Pernambuco precisa, fazendo a alocação das emendas que são necessárias, que não é uma emenda do parlamentar, é uma emenda de Pernambuco, é uma emenda que é do governo do Estado, que é dos deputados, que vai para o povo. Então, eu quero lamentar também a gente não ter aqui os votos suficientes para que a gente possa aprovar uma matéria tão relevante, tão importante, que mostra a grandeza e a importância que tem a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Por isso, quero aqui deixar o meu apoio integralmente a essa matéria que está sendo colocada aqui. Se não for votada hoje, com certeza na próxima segunda-feira haverá novamente o mesmo compromisso nosso de estabelecer que essa casa seja realmente a casa do povo pernambucano. Não seja apenas uma fala que a gente muitas vezes propaga em vários cantos, que a gente vai no Estado de Pernambuco, alguns deputados e quando a gente chega aqui a gente não vê muitas vezes isso se reproduzir concretamente. Então, queria com muito respeito pedir aos meus colegas deputados e deputadas para que a gente possa realmente fortalecer esse parlamento, fortalecer o poder importante do povo pernambucano. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Dani Portela.